O assassinato em Governador Valadares, um homem de 46 anos, ele foi morto a tiros na tarde dessa terça-feira no bairro Jardim do Trevo. Segundo a polícia militar, duas pessoas chamaram por Luciano Severino dos Anjos e atiraram contra ele no quintal da residência. A dupla criminosa está sendo procurada ainda, a reportagem está aqui, pode balançar. O crime foi registrado nesta residência no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. A vítima é Luciano Severino dos Anjos, de 46 anos. Dois homens em uma motocicleta são apontados como os responsáveis pelo homicídio. Dois indivíduos chegaram aqui de moto, um bateu no portão, ele veio e já abriu de uma vez. Então provavelmente é alguém que ele já estava esperando ou foi seduzido a esperar, né? Alguém pode ter ligado para ele e falado assim, aqui ó, estou mandando isso para você, recebe fulano aí no portão, que ele abriu sem olhar e quando ele abriu já foi alvejado e foi disparo de arma de fogo e imediatamente o indivíduo subiu na moto e evadiu. Nós temos a placa da moto, as características, estamos fazendo operações na cidade para ver se consegue localizar esses autores. No portão da casa, a perícia da Polícia Civil recolheu cápsulas deflagradas de calibre ainda não informado. Após os trabalhos, o corpo de Luciano foi liberado para a funerária e encaminhado ao IML da cidade. De acordo com a polícia, desde a manhã do dia do crime, equipes estavam em operação em virtude da saída de alguns detentos, o que pode estar relacionado com a morte de Luciano. Houve a soltura de 61 presos do sistema prisional que foram devolvidos à sociedade. E toda vez que a gente tem essa saída de presos, esse fenômeno de criminalidade acontece, não vai ser a primeira vez que está acontecendo, na última vez a gente esteve aqui falando com vocês disso. Então a gente monitorou a saída desse pessoal e durante esse monitoramento, justamente para prevenir esse tipo de coisa, infelizmente aconteceu esse homicídio aqui no bairro Trevo. A polícia ainda explicou que os suspeitos do homicídio podem ser parentes. Esse segundo tem um primo que saiu hoje do sistema prisional e a gente acredita que eles podem ter se juntado e praticado esse crime. A PM ainda frisou que com a soltura de detentos, o policiamento preventivo e ostensivo será reforçado para garantir a segurança da população. A gente vai trabalhar incansavelmente o tempo que for necessário para minimizar o efeito da permanência dessas pessoas durante esses sete dias que eles vão ficar rodando aí, praticando crimes e outros ressocializando, a gente sabe disso. É, a soltura dos presos é uma questão da justiça, né? Se terminou o cumprimento da pena ou parte da pena e tem direito ao benefício da progressão de regime, da saída temporária, vai acontecer, né? Agora, o que se espera é que não saiam e voltem a praticar crimes, né? Infelizmente isso é uma realidade, né? A ressocialização, a gente está muito longe de alcançar isso plenamente. Infelizmente, infelizmente.